Tô aqui brincando com o meu cachorro, o Brendo, olha só, ele tá com essa blusinha porque hoje tá bem frio e eu tava aqui no sol brincando com ele e houve uma coisa estranha na boca dele e eu não sei o que que é, se alguém souber me falar o que que vem a ser isso aqui, vem cá, Brendo deixa eu mostrar aqui, vamos ver se vai focar, olha só, tamanho da verruga que tá na boca dele ó, aí eu resolvi olhar o restante da boca dele, descobri mais duas, olha lá, mais duas derrubas aqui, uma pular de fora e duas pular de dentro olha só, por isso que eu percebi que ele tava tossindo, que ele tava tipo engasgado, né, e eu não sei o que que vem a ser isso se alguém souber e poder me ajudar, duas berrugas, ó, uma aqui que tá pro lado de fora aí abrindo mais a boca dele, olha lá, mais duas berrugas se alguém puder me ajudar, eu agradeço, valeu seu Brendo, levanta Brendo, levanta levanta pro povo te ver olha lá, ó e aí Obrigado.